Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma recomendação de fundos aqui no meu canal do Telegram. Hoje eu vou falar de uma gestora que eu acompanho já há bastante tempo e recomendar o fundo global dessa casa, que investe tantos em ativos locais, ações, renda fixa, moeda e também commodities. A gestora que eu vou falar aqui é a Dalia Capital, uma gestora independente criada lá em 2018 com executivos que começaram no mercado financeiro pelo menos 25 anos atrás, fizeram toda a carreira em bancos, corretoras de bancos também famosos como Garantia, Merrill Lynch, Quest, Apex e entre outras casas bastante respeitadas no mercado. O fundo que eu vou sugerir hoje é o Dalia Global Allocation, é um fundo com uma exposição grande ao mercado internacional e o Global Allocation investe cerca de 80% em ativos internacionais e 20% em ações brasileiras. Bom, essa composição faz novamente a gente ter uma descorrelação entre os demais ativos que já sugeri aqui no canal, uma forte descorrelação, o que acaba, de alguma maneira, agregando uma maior diversificação do risco e trazendo retornos mais adequados ajustados ao risco. Então, pelo fato desse fundo investir diretamente no exterior mais do que 20% do seu patrimônio, ele é um fundo dedicado para o investidor qualificado. Então, quem tem mais de um milhão de reais investido ou tem qualificação no mercado financeiro. Bom, acho que é só importante dizer também que essa questão do fundo ser destinado só para o investidor qualificado é uma regulamentação da CVM, que diz que se o fundo tem mais de 20% dos ativos negociados no exterior, esse fundo só pode ser destinado para esse tipo de investidor, investidor qualificado. Então, acho que isso pode mudar em algum momento, mas tem essa questão aí que foge do controle da própria gestora. Destaco também aqui as cartas que eles divulgam mensalmente. São cartas realmente bastante interessantes e que mostram a maneira da Dália pensar os diversos temas e também como eles tomam posições a partir desses dados. Bom, então é isso. É o fundo Global Allocation da gestora Dália, disponível em diversas plataformas, XP, BTG, Orama, Vitrio, em diversas outras, então você não vai ter muita dificuldade de encontrar nas principais plataformas. Queria aproveitar também para convidar todos vocês a se inscreverem no nosso site www.mone.co, sem o M no final, porque dia 29 de setembro a gente lança a nossa plataforma, a gente está muito ansioso por esse lançamento e a gente tem absoluta certeza que vocês vão gostar bastante e você vai poder me seguir por lá e todas as minhas recomendações. Então, acesse o site, se inscreva. Tem uma surpresa também para quem se inscrever antecipadamente. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.